Vamos cortar um pedaço de pedra aqui? Oi gente! Olá pessoal, vamos começar um outro trabalho aqui. Vamos lapidar. Fazer um ovo da Páscoa Verde. Ovo da Páscoa Verde. E tem que serrar essa pedrona grande. Pedra grande para serrar é perigoso, gente. Tem que ter que ter muito cuidado com isso. Páscoa Verde Páscoa Verde Páscoa Verde Ovo da Páscoa Verde Um ovinho, gente. Que lindo! Ovinho de chocolate verde. Ai, que linda! Olha o tamanho. 40 e 25. Um ovo da Páscoa Verde. Ovinho de chocolate verde. Mas de lilica verde. Ovinho de chocolate verde. Ovinho de chocolate verde. Ovinho de carne entr' grande é o de biciclete verde. Ovinho de-dead. Ovinho de chocolate verdient. Ovinho de nature. Ovinho de chocolate созд bachelor mel調 стран. Ovinho de chocolate verde. Ovinho deelujah. Opa da ponteira Bora fazer o ovo da Páscoa? Ovo verde Olha lá essa pedra aqui pra não ver o que a gente vai fazer dela Isso é uma obsidiana verde É, tudo do jeito Deixa eu colocar cola aqui Olha aí bichinha, segura essa pedrinha Será que não é meio a encomenda de um amigo, de um cliente aí que compra pedrinha com nós Nós vamos redondar ela Redondar o trem E vamos facetar Fiar um pouquinho E esse corte ele vai fazer um index Diferente Aqui dessa medida Ó, bem equipado Colocar nossa pedra Agora nós vamos trabalhar ela Opa da ponteira Vai dar uma volta na ponteira Vai dar uma volta na ponteira Agora eu fiz uma mesinha aqui pra não quebrar a pontinha Fica muito frágil Olha isso Olha essa simetria E agora a gente volta pulindo Tem que fazer assim ali embaixo também Daqui a pouco tá pronto o nosso ovo da Páscoa Olha que lindo Simetria Passa uma redinha Vamos pulir É disco Cola aqui que tá parecendo que tá seca também Sem lembrar Olha que lindo Colocada 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 Para ver o brilho Colocada Zoom no brilho Ó Que brilhoso Vamos pulir essa seco Vai fazer assim com o resto Acabou? Acabou. Acabou não. Só a parte de baixo. A parte de baixo, né? Olha que lindo. Verde só. Tirado aqui para nós olharmos. Para nós olharmos. Vamos virar ela agora. Depois finalizar o outro lado. Um lado pronto. A parte de baixo está pronto. Não, na verdade vai ser para cima essa, né? Vou pendurar. Vamos lá virar. Obrigada. 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 Pronto. Por favor. Obrigada. Vamos finalizar. Finalizado. Final. Parte final. Partiu final. E seguindo, continuando. Acabou, acabou, acabou a parte de cima, acabou, agora é só pulir. Olha que bonitinho. Será que como vai ficar isso? Não. Carrozinho. Agora vamos pulir então, né, vamos ver como que vai ficar, finalizar logo. Troca de... A obra não para, porque tem mais gente vindo atrás. Carrozinho. 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 Cone de pacetinho tem pulir. Daqui até lá. Pari aqui aquela hora. Dá brilho no resto. Dá macos fritos. Dá azul, brilho. Só não tem luz pra iluminar. Olha, brilhou. 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 Dá para ver. Carrozinho. 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 Quase pronta Só falta essa linha aqui pra polir Um pouquinho tá pronta Brilhou, brilhou Acabou de brilhar Agora é tirar ela pra ver Hum Ai, espelho Vamos desgarrar ela? Tá cá, solta aqui Ou tem que pôr na geladeira? Ai, que medo Pôr na geladeira Pôr lá, agora pra nós ver Surtou Olha, na geladeira descola tudo Prontinho o nosso ovo da Páscoa Nossa, não Já tem dó nisso aqui Só tô fazendo Já não é meu Fez mais três ali com o outro cliente Não é meu mais Olha o tamanho da mão dele Olha o tamanho Olha que lindo Vamos limpar, né? Só um álcool nele pra ver Como que ficou Pra ficar mais apresentado Bora que é a hora boa Foi linda Desgarra essa colinha E ver como que tá É isso aqui Isso aí, ó Ó, gente Como que ficou isso aqui Olha Olha só Que maravilha Firmar ela lá fora Pra nós ver Ela e as filinhas delas Há outras aqui Que eu fiz aqui, ó Ó Não pode nem pensar Em deixar cair uma peça dessa Deso livre Vamos ver lá fora Não, quebra, estraga Já era As outras aqui Gringold Quartos verde Ametista E obsidiana Vidro da terra Vamos ver como que era o antes e o depois Vamos ver como que era a pedra antes E depois E depois Vamos levar lá fora Fica melhor Pra nós mostrar pra vocês Não tá dando uma luz Assim legal Vamos lá fora Olha aí, gente Como que ficou linda essa peça Ó Aqui fora ela tá Maravilhosa Ó Olha 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 Mais bonito na luz natural Do que na luz artificial O ovo da Páscoa Dá pra ver o antes e depois Vou colocar assim Bota na mão Eu gosto que quiser na mão Vou colocar assim Não Mas o daí você pode fazer assim É Mas deixa no final do negócio Meu Deus Caiu uma peça dessa aqui Gente, é top Antes e o depois Ó Ó O ovo da Páscoa É deitado Top, top Linda, linda, linda De morrer De viver Não é Aperta a florzinha Pra vocês verem Os detalhes A florzinha branca Linda Então é isso aí, gente Valeu Obrigado pelo Os joinhas Os comentários Vocês também Do outro vídeo Tchau Por aí Pois não é Tchau Tchau Tchau